Que beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela nunca mais amei ninguém Que beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspiro dobrado e amor sem fim Coração quem manda quando a gente ama Se estou junto da...